Eu sou a Janete, a fada desta casa. Num cubico tão grande, era uma confusão a Anete chegar bem a todos os cantos. Mas desde que instalaram o Mesh Wi-Fi da Zapfibra, a Anete chega a todos os cantos e todos gritam. Já a Anete, sem fios e sem confusões. Mesh Wi-Fi da Zapfibra.